Oi pessoal, vamos aos destaques do Jornal Noroeste desta quinta-feira, 19 de setembro. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para chuvas fortes e temporais na região noroeste nesta quinta e sexta-feira. De acordo com o órgão, podem ocorrer tempestades intensas com descargas elétricas, granizo e ventos fortes de 70 a 90 km por hora, que podem ultrapassar 100 km por hora. De acordo com estimativas da Confederação Nacional dos Municípios, desde o início de 2024, mais de 11 milhões de pessoas foram diretamente afetadas por incêndios florestais. O levantamento da Confederação também aponta que os prejuízos econômicos causados pelas queimadas já ultrapassam 1 bilhão. E a Azul Linhas Aéreas confirmou que retomará os voos entre o aeroporto de Santo Ângelo e a capital Porto Alegre a partir do dia 21 de outubro. A companhia também confirma a manutenção das operações entre a capital Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. Estes e outros destaques você confere em jornalnoroeste.com.br. Acesse e fique bem informado.